Sei que a luta é grande e a caminhada parece tão longa Se te queimas o sol, te abriga em mim, solteu Deus, solta a sombra Se te falta o pão, o vestir e o calçar, estou pra te sofrir Na saúde te dou, como fui no passado, o mesmo ainda sou Confia um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que a linda eu sou Eita glória a Deus, bom dia povo santo, hoje dia 16 de agosto Quarta-feira profética né amor? É sim Quarta-feira profética, dia de festa na igreja Pão da Vida Uma quarta-feira abençoada, pra você participar com a sua família Com as pessoas que você ama, vem para o nosso culto hoje Queridos, ao começar nós queremos dar um bom dia, cumprimentar com a paz do Senhor Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né meu amor? A paz do Senhor, meu amor, a paz do Senhor, família Pão da Vida Bom dia, dia abençoado na prensa desse Deus maravilhoso Que o nosso Senhor continue com a mão potentada sobre a nossa vida E nossas ovelhinhas amadas de perto e à distância Bom dia, bom dia Bom dia, nós queremos só comunicar a vocês antes de trazer aqui a palavra de Deus Vamos comunicar que sábado e domingo próximo, com a permissão de Jesus Cristo Nós vamos estar em Blumenau, Santa Catarina Na comemoração do primeiro aniversário da igreja Pão da Vida lá Juntamente com a pastora Lilian e o pastor Jaysson Vamos estar juntos ali numa grande festa da igreja lá Na rua Johann Sachet É 400 e o que? 404, bairro Banderfurt Lá em Blumenau Sábado agora, dia 19 e domingo, dia 20 Vai ter batismo, né? Vai ter milagres, vai ter maravilhas Deus vai estar operando milagres e maravilhas lá E nós queremos contar com você e com a sua família Para estar na igreja Pão da Vida de Blumenau, Santa Catarina E no dia 27 nós vamos estar em Salvador, Bahia Eu e a pastora Jó Sanete, com a permissão de Jesus Cristo Vamos estar na Avenida Manuel Dias da Silva 979, bairro da Pituba Ali próximo ao Banco do Brasil Dia 27, às 9 horas da manhã Em Blumenau, neste sábado e domingo, às 19 horas Às 7 da noite E em Salvador, será às 9 da manhã, dia 27, domingo Que é esse final de semana agora Em Blumenau e no próximo final de semana Em Salvador, para a glória de Deus Lá com o pastor Antônio César E a nossa pastora Carla Pastores da Pão da Vida Para todo o estado da Bahia Glórias ao nome de Jesus E nós queremos dizer para você Que nós precisamos confiar em Deus, né amor? É verdade Confiar em Deus para receber o que Deus tem para nós Pastor, o que é que Deus tem? Ele tem tudo Mas é preciso confiar É preciso crer Por quê? Porque Deus é fiel Nós podemos confiar em Deus exatamente pela sua fidelidade Deus, Ele não mente Ele não volta atrás Com as promessas dEle Ele sempre cumpre o que diz Olha, 1 Coríntios 10, 13 Diz que Ele não permitirá que sejamos tentados além da conta Isso quer dizer que Ele não vai Deixar a gente passar por uma situação Além daquilo que a gente possa suportar Também 1 Coríntios 1, 9 Vai dizer que Ele é fiel Ele nos chamou a comunhão com Jesus Cristo 1 João 1, 9 vai dizer que Ele perdoará os nossos pecados E nos purificará de toda injustiça Em 2 Tessalonicense 3, 3 Diz que o Senhor é fiel Ele nos confirmará e guardará do maligno Glória a Deus Deus, Ele mantém a aliança dEle E a bondade dEle eternamente Como está escrito em Deuteronômio 7, 9 Aleluia Olha, Deus prometeu abençoar, proteger você e sua família Quem obedece a Deus está debaixo da guarda dEle Está debaixo da proteção dEle Aleluia Então não tem como você duvidar desse Deus Então vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 7, 9 Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança E a bondade por mil gerações Daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos Entendeu, minha amada, meu amado Entendeu que Ele é fiel Que Ele mantém a aliança Que Ele não pode voltar atrás Que Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Aleluia Olha números 23, 19 Que palavra linda Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir Acaso promete e deixa de cumprir Eita, Glória Na palavra de Deus Ele é comparado a rocha Jesus Cristo é a rocha eterna Por que a rocha? Porque a rocha é um rochedo de uma montanha Geralmente forjado no fogo Dos grandes vulcões E é inabalável Para você mover uma rocha daquela coisa mais difícil do mundo E olha o que é que Deuteronômio 32, 4 diz Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos Aleluia É Deus fiel Que não comete erro Justo e reto Ele é Aleluia Louvado seja Deus Você está entendendo, meu amado irmão Minha amada irmã Por que você tem que confiar? É porque Deus diz que Ele é auxílio Na hora da angústia Ele é presença Ele é esperança Ele é tudo Salmo 146, versículos 5 e 6 Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó Louvado seja Deus Cusa esperança está no Senhor No seu Deus Que fez os céus e a terra O mar e tudo o que nele há E quem mantém a sua fidelidade para sempre Ele mantém a sua fidelidade para sempre Deus não é igual um amigo que a gente tem Que às vezes nos decepciona Que vai acabar dizendo Aleluia Eu pensei que podia te ajudar Mas não posso Não, Deus não Deus Ele prometeu Ele vai cumprir Olha Salmos 18, 25 e 26 Ao fiel te reveles fiel Ao irrepreensível te revela irrepreensível Ao puro te revelas puro Mas com o perverso reages à altura A palavra está dizendo que Deus é fiel Para quem é fiel com Ele Aleluia Mas aquele que é impuro de coração Ele vai agir como juiz Ele vai agir com todo o rigor Que há na santidade dEle Veja bem o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 Nos versículos 11, 12 e 13 Esta palavra é digna de confiança Se morrermos com Ele Com Ele também viveremos Se perseveremos com Ele Também reinaremos Se o negarmos Ele também o negará Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo A palavra está dizendo assim Você pode até falhar Ser infiel Negar a Deus Mas Deus não pode negar a Ele mesmo E Ele não pode ser infiel Deus será sempre fiel O que isso quer dizer? Isso serve muito para as pessoas Que se afastam de Deus No dia que você resolver voltar Todas as promessas dEle estão de pé Porque Ele não pode negar a Ele mesmo Então quando você resolver retornar aos braços do Pai Ele vai estar sempre de braços abertos Para te receber Para te abençoar Para te abraçar Assim como o Pai do Filho Pródigo É essa mensagem que a palavra de Deus Está trazendo para o meu E para o seu coração Olha o que fala o Salmo 33,4 Pois a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Tudo o que faz Aleluia Porque você sabe que no caráter humano Você encontra muitas pessoas Que é fiel em umas coisas Mas não é noutra Verdade É fiel às vezes num pouco Mas não é no muito Mas Deus não Ele é fiel o tempo todo O tempo todo Ele é fiel E a palavra dEle vem nos garantir exatamente isso Que a fidelidade de Deus Ela é eterna Ela nunca vai acabar Deus sempre vai honrar Aos seus filhos As suas filhas E recompensar a todos Vamos ler aqui no livro do profeta Isaías No capítulo 54 No versículo 10 Embora os montes sejam sacudidos E as colinas sejam removidas Ainda assim A minha fidelidade para com você Não será abalada Nem será removida a minha aliança de paz Desde o Senhor Que tem compaixão de você Ainda que os montes se abalem Aquela história Deus é Deus Ele vai permanecer Deus Não há nada que possa abalar A fidelidade do nosso Deus E como é bom saber disso meus amados Salmos 111 Versículo 7 e 8 As obras das suas mãos São fiéis e justas Todos os seus preceitos Merecem confiança Então firme para sempre Estabelecido com a fidelidade E reto As obras de Deus Aleluia Estão firmes Acaba não dando certo Você compra um carro Uma moto Um objeto qualquer Um aparelho para a sua casa Mesmo tendo garantia Você passa muita raiva Porque dá problema Você leva de volta Demora muito tempo Quando você É muito estresse Mas com Deus não A palavra vai dizer Que Ele é fiel E firme para sempre Aquilo que Deus falou Aquilo que Deus estabeleceu Ninguém muda Oh glória a Deus Por isso que a palavra diz Em 1 Coríntios 1,9 Escute Fiel a Deus O qual o chamou A comunhão com o seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Você veja amor Que Deus No momento que Jesus Mais sofreu Ali no Getsemane Quando Ele disse Pai Se possível Afaste de mim Esse cálice Deus disse Eu não posso afastar Você tem que passar Pelo sacrifício Porque eu prometi E da glória Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Olha o que fala aqui Hebreus 10,23 Apegue-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu É fiel Aleluia O que prometeu É fiel para cumprir É fiel para honrar Então você que está esperando A sua promessa Eu sei que tem muitas pessoas Que estão esperando Aleluia Sei que tem até alguns Que estão dizendo Deus eu já estou cansado Tem misericórdia de mim Senhor Alguns estão dizendo Senhor socorre-me Socorre-me Deus Porque eu não estou Suportando mais Eu sei disso Eu sei que muitos Irmãos Estão exatamente Clamando a Deus Pedindo a Deus Providência Porque não estão Suportando Mas Deus está Dizendo hoje Que Ele é fiel Amados Ele é fiel Ele é fiel E Ele não pode Negar a Ele mesmo Então nós vamos Orar a esse Deus fiel E vamos pedir a Ele Nós temos o direito De pedir a Ele O milagre urgente Nós temos o direito De dizer Pai Hoje nós queremos Fazer a oração De Pedro No mar da Galileia Queremos orar Dizendo Senhor socorre-nos Aleluia Queremos fazer A oração Pai Do rei Davi Quando ele disse Pai Apressa-te Eu sou fraquinho Ali o rei Estava chorando Pedindo a sua provisão A sua providência A sua presença Porque ele estava Passando por um processo Muito doloroso E hoje nós queremos Orar Intercedendo Meu pai Por aqueles E por aquelas Irmãs Que estão passando Por um processo Doloroso É Deus De processo Doloroso O Senhor entende Porque o Senhor Passou pela dor Da cruz Da rejeição Sim meu Deus Então pai Apressa-te Chega Senhor Com pressa Ao coração Dos teus filhos E filhas E atende As orações Sim meu Deus Das mães Dos pais Abre as portas Deus Do emprego Abre as portas Deus Para que teus filhos Encontrem a saída Em meio Senhor Tantas coisas Para serem resolvidas Abre Deus As portas Dos céus E derrama Tuas bênçãos Maravilhosas Para libertar Do pecado Dos vícios Para tirar toda dor Todo sofrimento Porque Deus Nós sabemos Que o Senhor Pode Ah Deus O Senhor Pode A autoridade Do teu nome Do teu sangue Então chega Paizinho Com providência Senhor Chega com a tua providência Nas esposas Nas esposas Que estão Angustiadas Porque estão Vendo Senhor Seu casamento Ir por água Abaixo Mulheres Que apostaram Sua vida Inteira Num amor E agora Estão vivendo Um momento De desilusão De tristeza De sofrimento E nós queremos Colocar no teu altar Estas lágrimas O clamor Das tuas filhas Deus Pedindo Pai Para que o Senhor Coloque tua mão Poderosa Mude o coração Do homem Senhor Para que o Senhor Restitua o amor Que existe Na vida Deste casal Na vida Dos pais Com os filhos Dos netos Com os avós Oh Deus Eu te peço Fala os corações Dos sobrinhos Dos tios Da família Deus Mostrando A bondade Do seu coração É Deus O Senhor pode Pai Somente o Senhor pode Por isso que nós Estamos aqui Clamando e pedindo Em nome de Jesus Cristo Pai Abençoa as famílias Que nos acompanham As famílias Que fazem parte Da família Pão da vida Deus Estende a tua mão Para abençoar E recompensar Os nossos dizimistas Meu Pai Os nossos ofertantes Pai Deus Os teus filhos E filhas Que nos ajudam A fazer a tua obra A fazer essa igreja Crescer Sim Abençoa Pai Os que tem votos E propósitos Com esta obra Deus Estende a tua mão Sobre a vida Sobre a vida de cada uma Pão da vida Em Blumenau E em toda parte Abençoa Deus O pastor Antônio César A pastora Carla Ali em Salvador Deus Onde estamos implantando A igreja Pão da vida Oh Pai Abre as portas E abençoa todos Que irão nos abençoar A implantar a tua igreja Naquela cidade Multiplica Pai De uma forma tremenda E poderosa Na vida do teu povo Deus Nós estamos pedindo Clamando Senhor Para que o Senhor Mostre a sua glória E o seu poder Realizando em Blumenau Senhor Em Salvador Milagres e maravilhas Curas Pai Honra-nos Pai Ali naquela terra Realiza milagres E maravilhas Para que todos saibam Que tu és o Deus Desta obra Que tu és o Deus Que fez esta obra Nascer no teu coração Aleluia Para a glória Do teu nome É o que pedimos Meu Paisinho E agradecemos Pedindo que o Senhor Liberte da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Que o Senhor liberte De todas as enfermidades Curando o teu povo Deus Visitando o teu povo Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Amém Paisinho Amém Meu Deus Glória a Deus Glória a Jesus Muito bem amados Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Cristo Por vocês todos Um abraço Beijo no coração Só reforçando Sábado e domingo Em Blumenau Santa Catarina Eu e a pastora Eu e a pastora Jossanete Com o pastor Jair Seu pastora Lilian E dia 27 Vamos estar Em Salvador Baía Com o pastor Antônio César E a pastora Carla Deixamos aqui O nosso abraço Nosso beijo Nosso pedido Para você Se inscrever no canal Dá o seu like Compartilhar Beijo no coração Obrigado Deus abençoe E aí E aí